O curso de matemática traz hoje uma questão relacionada à quantidade de divisores de um número. Vamos aqui utilizar a fatoração. Esse problema foi pedido no Exame Nacional de Acesso de 2012 do mestrado profissional em matemática em rede nacional, conhecido por Profimate. Perfeito? O Profimate é organizado pela FBM, que é a Sociedade Brasileira de Matemática. Foi a questão de número 3 do exame. O anunciado é o seguinte. O número total de divisores positivos de 10 é igual a fatorial de 10. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Bem, vamos supor que eu tenha aqui o número 6. O número 6 a gente sabe que os divisores são 1, 2, 3 e 6. Portanto, se eu contar, daria 1 mais 2 mais 3 mais 1 4. Então, eu tenho 4 divisores de 6. Mas, existe uma regra prática, que ela é assim. Você pega o 6 e vai decompor nos fatores primos. Primeiro, 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 3. 3 é primos só para dividir por 3. Então, 3 por 3 dá 1. Então, ficou aqui 2 e 3. Então, 2 vezes 3. Mas, 2 vezes 3, se eu colocar aqui, é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O que é que eu faço? Eu pego o expoente de cada um deles, que é esse 1 aqui. E esse outro expoente, por conhecimento, também é 1. Coloco aqui. Adiciono o número 1 a cada um deles, que é esse 1 aqui e esse outro 1 aqui. E multiplico os dois resultados. Então, 1 mais 1 dá 2. 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, o número 4 que eu obtive aqui foi o mesmo número 4 que eu obtive pela contagem. Mas, evidentemente, uma questão com um número muito grande é complicada. Como esse aqui, fatorião de 10. Para eu fazer aqui, isso daqui, eu não sei quanto tempo seria. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a mesma técnica. Esse número já está decomposto aqui. De certa forma, ele vai ajudar. Por exemplo, o 10. O que é o 10? 2 vezes 5. Aí, eu coloco aqui. 2 vezes 5. Só que eu coloco 1 em cima, porque é a mesma coisa que ser 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Aí, vamos para o 9. O 10 a gente já fez. O 9. O 9 é 3 ao quadrado. Está aqui. 3 ao quadrado. A gente já fez o 8. O 8 é 2 à terceira. Está aqui. Que é esse 8. O 7. O 7. Só tem ele. É 7 elevado a 1. Está aqui ele. O 6. O 6 é 2 vezes 3. Então, está aqui. 2 vezes 3. A mesma coisa que ser 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. O 5. O 5. 5 elevado a 1. É o número primo. 5 elevado a 1. Está aqui ele. O 4. O 4 é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, sim, é esse daqui. O 3. O 3 já é primo. Então, fica 3 elevado a 1. E o 2. 2 elevado a 1. Aí tem uma jogada. Nós não podemos colocar 1, não. Porque o 1 não vai influenciar no resultado. Se a gente colocar, vai dar o resultado errado. Porque o 1 elevado a 1, aí seria 1 de cima mais 1, varia 2, é multiplicar o resultado por 2. Mas não pode. Bem, então, a partir daqui, a gente pega tudo que tem 2 na base, tudo que tem 2 na base e soma. 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8. Então, ficou 2 elevado a 8. Tudo que tem 3 na base e soma os expoentes. 2, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, ficou o 4 aqui. Tudo que tem 5 na base e soma os expoentes. Tem 2, 5. 5 a 1, 5 a 1. Então, é 1 mais 1, 2. E o 7, que é o próximo na sequência. 7 elevadão. Só tem uma vez. Não tem mais nenhum fator primo. Então, são esses fatores primos. O que é que a gente faz? A gente pega, repete, 8, 4, 2, 1 aqui. 8, 4, 2, 1. Aí, a gente soma 1 a cada um deles. Que é esse 1 aqui, mais 1, 2, mais 1, 1, mais 1. O resultado disso é quanto? 8 mais 1 dá 9, 4 mais 1 dá 5, 2 mais 1 dá 3, 1 mais 1 dá 2. Portanto, esse resultado aqui, ele já está parcialmente resolvido. Então, vamos ver. 9 vezes 5 é quanto? É 45, né? 45 vezes 3. Vamos fazer aqui, né? 9 vezes 5, 45. 45 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 4, 12. 135, né? Aí, 135 vezes 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2, 2 vezes 2, 6. 2, 2, 2, 270. Que aqui foi... Foi tirado aqui, não. 270, então. 2, 270. 2, 270. Que é a nossa resposta da questão. Pessoal, obrigado pela atenção. Continuem nos avaliar, a mandar seus comentários, a se inscrever em nosso canal. Portanto, a resposta é o item B de bola.